Olá pessoal, eu peguei uma questão muito interessante que alguns alunos me enviaram para resolver. Eu quero resolvê-la com vocês porque ela é bastante interessante, ela tem um pega nessa questão que derrubou muita gente. Então vamos lá, primeiro a gente vai ler a questão, entender o que ela está dizendo e aí a gente vai fazer as considerações que existem nessa questão. A figura 3, que é esta daqui, abaixo, mostra uma rede elétrica constituída de um gerador ideal, um transformador de potência, uma linha de transmissão e uma carga equivalente devidamente conectados, formando um sistema elétrico de potência trifásico. A figura 4, que é esta daqui, mostra o circuito elétrico correspondente ao diagrama unifilar da rede e dos dados informados. Em relação à modelagem dos equipamentos, o gerador é representado pela tensão em seus terminais. O transformador e a linha de transmissão são representados pelas respectivas reatâncias equivalentes e a carga por uma impedância constante Z. O circuito equivalente é utilizado para determinação de grandezas como tensão, corrente e potência em operação normal e regime permanente. Considere que o gerador é ajustado para operar gerando tensão nominal nos seus terminais. A partir do diagrama unifilar da rede elétrica e de seu circuito elétrico equivalente em PU, na base de 100 MVA e tensão de 10 KV no gerador G1, julgue o item que se segue. Para a condição de operação, então a gente tem que julgar esse item, que diz o seguinte. Para a condição de operação do gerador, a potência ativa necessária para atender a carga é igual a 64 MVA. Bom, antes de tudo, eu quero que vocês reparem o seguinte. Ele falou para a gente aqui usar essa potência aqui de base, de 100 MVA. E essa potência está aonde? Ela está aqui no gerador. Então ele está usando isso aqui como a definição de potência aqui. Mas o que acontece de definição de potência de tensão e potência de base? Mas repare o seguinte. Repare qual que é a potência aqui do transformador e qual que é a potência da carga. Então essas potências aqui, essa potência é 150 e aqui é 80. Então essas potências estão diferentes da potência aqui base. Então a gente vai ter que transformar essas potências aqui para uma potência equivalente. Então ele deu aqui o PU e aqui a tensão da linha e a gente vai ter que fazer esses cálculos. O primeiro aqui é do transformador que é 10 PU. Bom, então o que acontece? Eu anotei aqui. A gente tem a impedância do tráfago que é 10% numa base de 150. A impedância da linha aqui é 10 ohms e a tensão lá é 50 KV e a carga, tá? Então o primeiro passo aqui, a gente tem que converter. Então só fazendo uma observação. A gente sabe que uma impedância em PU, ela é dada por a tensão de base. Vamos colocar aqui primeiro a impedância de base, né, que a gente chama. Então a impedância de base, ela é dada pela tensão de base sobre a potência de base. Lembrando que para um sistema, um circuito, a potência de base tem que ser a mesma durante todo o circuito, em todo o circuito. A tensão ela vai mudar de acordo com os transformadores, tá? Então o que que acontece? Aqui, a gente tem que mudar para a base, né, para essa base aqui de 150. Então como é que a gente faz? A gente define que a impedância em ohms, ela é a impedância em PU vezes a impedância de base, certo? E aí eu vou chamar essa aqui de impedância de base antiga ou velha, né? Antiga. Por quê? A gente tem que fazer uma nova impedância de base nesse conceito aqui, tá? Então vamos colocar aqui a impedância em ohms vai ser igual a impedância em PU vezes a impedância antiga, né? Que era dada por uma tensão de base, que é 50 KV, sobre a impedância ali de 150 MVA. Então vamos deixar aqui por enquanto. Bom, mas a gente não quer essa impedância em Z base antiga, a gente quer em uma base nova. Então o que que a gente vai fazer? A gente sabe que a impedância em PU, ela é dada pela impedância em ohms sobre a impedância de base nova. E essa impedância aqui, nova, ela é dada pela tensão de base ao quadrado sobre a nova potência, que é 100 MVA. E aqui a gente tem o Z em ohms, né? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse Z em ohms aqui, né? E ele é dado aqui por Z ohms, é dado pela impedância em PU correta, né? Que a gente tá precisando aqui, vezes a tensão de base ao quadrado sobre 100 MVA. Então, só separando aqui, a gente vai falar aqui, então, esse Z em ohms aqui, é esse mesmo aqui. Então eu vou substituir essa parte aqui. Então, Z PU. E aqui eu vou chamar de novo, só para não confundir, tá? Vezes a tensão de base ao quadrado sobre 100 MVA. Isso vai ser igual ao Z PU velho, ou antigo, vezes a tensão de base ao quadrado sobre 150 MVA, tá? Bom, a tensão, ela é a mesma, né? Em todos os dois sistemas, é 50 KV. Então, neste caso aqui, que não houve mudança de tensão, isso aqui vai ser simplificado. Então, o que que acontece? Eu fiz tudo isso só para mostrar para vocês que a nova impedância em PU, nada mais é do que a impedância PU antiga, né? Velha. Ela vai ser igual a 100 MVA, que é a potência que a gente quer, sobre 150 MVA. Bom, e essa impedância aqui em PU, então, isso aqui vai ser 10% vezes 100 sobre 150. Isso aqui vai dar aproximadamente 6,67%. Então, essa impedância em PU do trafo, na nova base, né? Ela é aí aproximadamente 6,67 PU, tá? Então, já está aqui pronto. Vamos, então, agora calcular a impedância da linha. A impedância da linha já foi dada em ohms. Então, a gente vai fazer o processo convencional, tá? Então, a gente sabe aqui que a impedância, né? A impedância aqui da linha... Ela é igual a 10 ohms. Nesse caso aqui, a gente já sabe que a tensão que está lá é uma 50 KV e a gente vai chamar essa tensão de base, né? 50 KV. E a potência de base, que foi definida, ela é 100 MVA, que ela tem que ser em todo o circuito. Então, a impedância em PU na linha, ela vai ser dada pela impedância em ohms, né? Que é 10 ohms dividido pela tensão de base ao quadrado sobre a potência. Ou seja, então a gente vai ter 50 KV, isso aqui ao quadrado, sobre 100 MVA. Tá? Isso aqui, então, vai ser 10 vezes 100 MVA sobre 50 KV ao quadrado. Bom, geralmente a gente tem, nesses sistemas PU, esse mega e o quilo, né? Ao elevar isso aqui ao quadrado, o K elevado ao quadrado, ou seja, 1000 ao quadrado, vai dar 1 milhão, que é justamente o mega. Então, isso aqui se reduz ao seguinte. 10 vezes 100 sobre 50 ao quadrado, tá? Geralmente, essas unidades já facilitam esse cálculo pra gente. Então, a impedância em PU da linha vai ser igual a 10 vezes 100 sobre 50 vezes 50. Então, isso aqui simplifica, vai dar 2. Então, isso aqui vai dar 20 sobre 50. Isso aqui vai dar, então, aí, aproximadamente aí 50%. Bom, então a gente já tem todas as impedâncias agora. Falta a da carga, tá? Bom, o que que acontece? Quando a gente tá trabalhando com esses sistemas de potência, existem alguns tipos de modelagem de carga, tá? Que é potência constante, impedância constante e corrente constante. Neste caso aqui, foi definido como uma modelagem da carga como C sendo Z constante, tá? Z constante aqui, tá? Ou seja, isso significa que a potência vai variar aqui em função dos parâmetros da linha. Repare que seria diferente se ele tivesse falado que a potência seria de 80 MVA constantes, né? Uma carga modelada por potência. Então, o que que ia acontecer? Tensão e corrente iam ter que se ajustar para que sempre, independente das condições do circuito, estivesse chegando 64 MVA na carga. Aqui não é o caso, tá? Essa impedância é constante. Então, vai ter uma variação da potência em função, obviamente, aí da variação da tensão e da corrente. E aí, o que que acontece? Nós precisamos calcular essa impedância aqui. E aí, ele deu os parâmetros nominais para a gente. A gente sabe que essa impedância, ela tá aqui, né? Numa tensão aqui de 50 KV. E que nessa condição nominal, ela tem aí uma potência de 80 MVA. E ele me falou aqui também, né? Que essa carga é 0,8, o fator de potência indutivo. Então, a gente tem condições aqui de calcular essa impedância aqui em ohms, tá? A gente tem que calcular ela em ohms. Como é que a gente calcula? Ela é dada aqui, então, pela tensão ao quadrado sobre a potência, né? Então, aqui ela vai ser 50 KV ao quadrado sobre 80 MVA, tá? Só que a gente quer calcular isso aqui em PU, tá? E a gente sabe, então, que a impedância em PU, ela é dada por Z ohm sobre Z base, né? E a gente sabe que essa base, ela é diferente dos 80 MVA. Então, a gente sabe aqui que é 50 KV ao quadrado sobre 80 MVA sobre a impedância base. A gente já calculou lá pra linha, que a gente sabe que é 50 KV ao quadrado sobre 100 MVA, tá? De forma, então, que isso aqui vai dar 100 sobre 80, que vai dar aí aproximadamente 1,25 PU. Mas esse 1,25 aqui é o módulo da impedância. Só que a gente tem um fator de potência, então a gente consegue calcular. O fator aqui em PU, ele é dado por 1,25, né? E aí, a gente sabe que aqui é 0,5 mais J é 0,6. Por que 0,6, tá? Esse 0,8 aqui é o triângulo 3, 4, 5, tá? Então, toda vez que a gente tem um triângulo retângulo, que você identificar isso, que ele tem 4, 3, aqui vai ser 5, né? Então, temos esse ângulo. Este caso aqui é o caso em que vai ter 0,8, 0,6 e vai ter 0,1, teta. Então, por isso que eu já sei direto que aqui é 0,6, tá? Elevar isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado vai dar 1. E por que eu sei que esse sinal é positivo? Porque ele me falou que essa carga aqui é indutiva. Então, o que acontece? A gente já calculou todas as impedâncias. Então, isso aqui vai dar 1 mais J, 0,75 PU. Agora, a gente tem todas as condições de descrever aquele circuito 4 que foi dado, tá? Então, escrever aqui o que a gente já tinha calculado. Repare o seguinte, a impedância do trafo e da linha a gente acabou não colocando, mas elas são reatâncias indutivas, né? Então, o correto é a gente colocar aqui o J, tá? Então, a gente tem um J. E aí, o nosso sistema, aquela figura 4, ela vai ser desse jeito aqui, ó. A gente tem aqui a impedância do trafo, né? Que é J00667, aqui aproximadamente, né? A gente tem, então, aqui a impedância da linha, que é 0,5, né? Mais a impedância aqui da carga, tá? Então, a gente tem aqui a impedância da carga, que é, né? Z aqui, que vai ser 1 mais J, perdão, J, 0,75 PU. E ele falou também que aqui é 1 PU, né? Então, a gente pode até colocar como referência. Então, o que que acontece? Agora, a gente tem todas as condições aqui de calcular a corrente, né? Que tá saindo daqui e tá chegando aqui na carga, né? Essa corrente aqui, né? Que passa, que passa aqui, vamos chamar um fator I, ela vai ser dada por esse fator I é igual a J, né? A soma das impedâncias totais do circuito, mais J0,5, mais 1, mais J0,75. E aqui, a própria tensão aqui do gerador, que é 1,0. Isso aqui vai dar, então, isso aqui vai dar, então, 1 mais J, 1,3167 sobre 1, fase 0. Repare o seguinte, tá, pessoal? Que aqui, a gente não tem condição de seguir, né? Resolvendo essa questão sem o uso de calculadora. Mas você já pode reparar que a tensão aqui, né, nessa carga, ela já não é mais, né, uma tensão ali de 50 KV, né? Ela é uma tensão diferente. E a gente quer calcular a potência. A gente já pode perceber aqui que a potência, né, esse ângulo aqui, ó, resultante, ele não é mais 0,8. Então, a potência ativa fornecida pela fonte aqui já é diferente. Mas a gente vai continuar calculando, só porque agora com o uso da calculadora, só para a gente chegar no resultado, tá? Então, essa corrente I aqui, essa corrente I, fazorialmente, tá, ela vai ser dada por, ela vai ser dada aqui, então, por um módulo que é mais ou menos 0,605, fase, menos 53 graus aqui, aproximadamente, tá? 0,53 graus. Bom, a gente já está vendo aqui que a corrente está aí relativamente atrasada aqui da potência, né? Então, a potência aqui fornecida, né, a potência aqui fornecida pelo gerador, ela vai ser dada por 1, fase 0, vezes o conjugado da corrente, né? Então, o conjugado é 0,6, o conjugado só inverte o sinal. Isso aqui vai dar, então, 0,6553. Bom, então, a potência aqui, a ativa, né, a gente vai colocar na forma retangular, vai ser igual a... O cosseno de 53, né, é 0,8, então, o cosseno é 0,6, também é um dos ângulos lá do triângulo 3, 4, 5, tá? Então, o resultado aqui vai ser 0,3, aproximadamente, tá? 0,36 mais J, 0,482 PU. Então, essa aqui é a potência, tá, fornecida aí pela fonte, tá? Então, eu vou escrever aqui mesmo, a gente sabe que a potência base, né, que foi dada, a potência base, ela é de 100 MVA. Então, a potência aqui fornecida, né, é só multiplicar isso tudo por 100. Então, a potência, né, em MVA, né, no caso, ela vai ser dada aqui por 36,6 mais J, 48,2 MVA, tá? E a gente podia calcular algumas outras coisas, né? Aqui a gente sabe que o fator de potência, então, vai ser a razão da potência ativa sobre o módulo, né? Então, primeiro a gente calcula o módulo da potência ativa aqui, né, o módulo de S, então, aqui vai ser aproximadamente, a gente já tem ele aqui que é 60,5, né, vezes 100, então, ele vai ser aqui mais ou menos 60,5 MVA. Então, o fator de potência ali, que tá do gerador aqui, né, que tá enviando a carga, vai ser a potência ativa dividido por isso aqui. Então, a gente tem aí que vai ser aproximadamente, tá, 0,6 indutivo, tá? Então, é uma questão bem interessante aí que a gente tinha que fazer alguns cálculos. Óbvio, na hora da prova, você não tinha que fazer esse tanto de cálculo, isso aqui eu fiz só pra mostrar os conceitos. Você já tinha que ver que, como as bases estão diferentes, logo, a potência vai ser diferente, o que tornaria, então, aquela assertiva incorreta, tá ok? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!